Três dicas de comunicação que podemos aprender com Leandro Karnal. Flexibilidade no não verbal. Em suas falas, Karnal costuma ser muito expressivo com o corpo e entonação. Ele adequa muito bem esses recursos às diferentes situações, sejam elas mais sérias ou mais descontraídas. Isso permite transitar adequadamente em vários ambientes de comunicação diferentes. Conectividade. Em suas palestras, Karnal consegue se conectar às pessoas com muita facilidade, pois costuma interagir bastante com elas, promovendo reflexões ou mesmo fazendo perguntas para que respondam. Essa conectividade é essencial para tornar mais leve a apresentação, ainda que seja sobre um assunto sério. Bom humor é fundamental. Descontração. Outra característica marcante de Karnal é seu estilo mais descontraído. Essa descontração ajuda a fazer com que pessoas se mantenham atentas à sua fala.